Fala galera, quem fala com vocês é o Luan e no vídeo de hoje, cara, tô aí trazendo mais um vídeo de shaders aqui no canal. Então galera, você que gosta de shaders aqui no canal, mano, bora aqui tá deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho pra tá recebendo mais vídeos como esse. Então é isso, né, e bora lá pras shaders de hoje. Abaixei um mapa aqui pra gente tá vendo essas shaders, né, bem legalzinho mesmo, cara, bem parecida com a RTX aí, cara, que ainda não veio pro Minecraft Pocket Edition, né, veio só aqui pro meu Mine, né, que é o Bedrock Edition no computador. Como vocês podem ver, cara, se move, né, as folhas. Tô até pensando em ficar com essas shaders aqui pra gravar vídeo porque é muito levinha. Temos aqui, mano, vamos tá subindo, vamos tá subindo. Temos aqui esse céu, mano, bem daorinha aí mesmo. Vamos tá vendo aqui se essas folhas se movem, cara. As folhas também não se movem, cara, é só as folhas do chão, então eu achei mais legal nisso, cara. Vamos ver como é que fica aqui. Não, aqui fica normal. A água fica um pouquinho mais viva, cara. Vamos ver como é que fica aqui debaixo da água. Caraca, mano. Água também fica daorinha. Como vocês podem ver, tem uma saturação aí, né, como eu posso te estar falando, tem uma saturação aí no mundo, cara. Então tá muito legalzinha mesmo. Caraca, mano, tem uma saturação aí bem daorinha mesmo. Caraca, o que deu aqui? Aqui é coisa de redstone, mano. Então eu vou tá fechando aqui. Beleza, vamos tá fechando. Eu baixei o mapa survival aí pra mim, tá mostrando pra vocês. Né, essas shaders bem legalzinhas aí. Então, ok. Vamos tá fechando aqui pra não cuidar esse tema do mapa. Beleza. Então, ok. Vamos, então, tá achando uma caverna, cara. Eu quero tá achando uma caverna. Pra mim tá mostrando pra vocês. Tá, pra mim tá mostrando pra vocês aí. Como é que fica a iluminação dessas shaders na caverna, cara. Faço a mínima ideia do que que seja aqui. Caraca. Também não tem nada aqui. Cara, só preciso achar uma caverna, velho. Só uma caverna pra mim. Deixa eu achar. Tomara que, caraca, tem construção até pra cá, velho. Nossa, mano. Altas construções. Vamos fazer, então, um negócio aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Tem alguma coisa. Aqui não tem nada. Beleza. Só farms. Ok, mano. Aqui também não tem nada. Vamos ver se a gente consegue tá voltando pra lá. Né. Então, tá dando uma cavada pra mim que tá mostrando pra vocês. Né. A tocha dessa shader. Tomara que aqui não cabe nenhuma coisa. Beleza. Tá. Ok. Vamos tá tampando aqui com terra. Beleza. Tá escuro aí agora. Vamos tá colocando a iluminação da tocha pra gente ver aqui. Ok. A tocha praticamente não muda a iluminação dessa tocha. Né. Não muda a iluminação da tocha. Não tem nenhum tipo de animação aí da tocha. Então, beleza. Vamos tá subindo aqui então de novo. Vamos tá tampando, né. Pra não tá estragando o mapa. Beleza. Aqui tem chuva agora. Olha o jeito que fica com chuva, mano. O céu bem detalhadão aí. Né. Tem chuvas aí. Então. Caraca. Tá. Vamos tá tirando essa chuva, mano. Vamos tá tirando essa chuva. Clima. Limpo. Beleza. Porque isso atrapalha muito. Gente. É isso, cara. Não tem. Né. Ó a água, cara. Eu acho que a lava. Caraca, mano. Pior que também essa lava não muda muita coisa. Né. Eu acho que não muda muita coisa. A água ficou um pouquinho mais clara. Né. Indigna de mais shaders aí. Mas então. Acho que é isso, né. Não tem muito o que mostrar nessas shaders. Ilumina aí essas shaders. Né. Pra você tá jogando aí. E se divertir. É isso, né. E eu já volto. Mas então, galera. Essa foi a shaders de hoje. Eu esperei que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aqui o seu like. Que é muito importante mesmo. E se ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreva. E ativa o sininho. Mas então. É isso, né. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeus. Falou. E fui. E aí Música Transcrição e Legendas por Query